e hoje doze de maio de dois mil e vinte e três sabe por que que eu Carlos Gardeman não estou famoso no Brasil todo aliás no mundo todo sabe por que que eu não estou famoso Carlos Gardeman hoje é doze de maio dois mil e vinte e três tô gravando um pequeno vídeo postar no meu canal no YouTube então quero falar para o Brasil e para o mundo sabe por que que Carlos Gardeman não está famoso no mundo todo porque eu não eu aqui meu coração eu não me entreguei ao satanismo sabe a equipe satânica que manda no mundo a equipe diabólica do satanismo entendeu que domina o mundo e todo lugar que tem isso aqui eles estão no meio é por isso que eu Carlos Gardeman não estou famoso no mundo todo porque eu não me entreguei ao dia ao satanismo a força diabólica que manda no mundo Carlos Gardeman 12 de maio de dois mil e vinte e três um beijo para o mundo daqui vai para o meu canal YouTube YouTube